Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese. Pra vocês, sábado, meio-dia, pra mim, sexta-feira, 7 da noite, 19 horas e 1, pra não dizer 19 horas em ponto, e a gente começa justamente com mais o Compom da Tese, a ideia aqui é justamente passar pra vocês o que eu tenho visto de mais interessante no que tange informação, notícia, o que aconteceu durante essa semana. Sempre bom começar com disclaimer, basicamente o que eu falo aqui é a forma como eu invisto, e os movimentos que eu faço no mercado financeiro não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, e a gente segue, começando com assuntos mais amplos, a GSK e a VIR Biotech receberam autorização do FDA, do Food and Drug Administration, nos Estados Unidos, pra poder começar a trabalhar, usar de forma emergencial o tratamento de anticorpos deles contra a Covid, então é algo positivo numa direção interessante de mais um tratamento da Covid sendo aí tocado pra frente, vamos ver como é que isso aí desenvolve, qual é a possibilidade de ganho que isso aí causa na evolução com relação ao tratamento da doença, mas de qualquer forma, não deixa de ser interessante ter aí a aprovação do uso emergencial pelo FDA, que é uma agência muito respeitada no que tange segurança de medicamentos. Seguindo, há algumas semanas a gente vem, ah, todas as notícias que eu comento aqui, sempre ali embaixo pra quem quiser, na descrição do vídeo aqui, pra quem quiser justamente poder aprofundar a coisa, tá sempre ali as notícias, tá? Na descrição aqui. A gente tem visto alguns compondo a tese, eu sempre comentando, olha, estão desenvolvendo moeda digital, soberanas, né? Os governos estão começando a estudar isso, a China saiu consideravelmente na frente, e agora a gente vê o Fed estudando o dólar virtual, tá? Começaram aí a montar um grupo de estudo, foi anunciado em algumas notícias, tem uma aqui como exemplo, tá? Mas o Fed, inclusive o Jerome Powell, se não me engano, já comentou o assunto, falando que eles estão começando a olhar pra isso justamente porque, aparentemente, a gente tá vendo, como viu tempos atrás, né? Que era algo pra acompanhar, a gente tá vendo como tendência. E o Brasil, tá? O Roberto Campos já veio falando também sobre a possível criação de uma moeda digital ali pelo Banco Central. Então é algo que, de fato, tá indo paulatinamente, sendo desenvolvido por países em geral, tá? Isso aí deve ter uma consequência geopolítica, e de modo de fazer negócios gigantesca. Então é algo que a gente tem que acompanhar. E eu botei aí duas notícias justamente pra gente poder começar a ganhar alguma intimidade com isso, né? Tempos atrás, se não me engano, eu postei um podcast aqui falando sobre aquilo. Então é algo pra gente ir acompanhando paulatinamente. Não é urgente pra gente ver agora, mas é algo que sim, tá tomando um corpo aí, é algo que a gente tem que ver. O Brasil acaba de ganhar novas zonas livres de aftosa, né? Sem vacinação. E isso daí deve abrir mercado pra países mais exigentes com relação à carne bovina aqui no Brasil. Isso daí, aqui no Brasil já tá falando de exportação pra Japão e Coreia. Dado que a gente tem Minerva na carteira, e dado que carne bovina é algo que a gente acompanha de perto, essa é uma notícia que pode trazer algumas evoluções interessantes. Nos próximos trimestres eu acho que é algo pra gente acompanhar. E aí eu botei duas notícias aí, uma delas que denota ali, né? Que o Brasil passou a ter 20% de bovinos livres de aftosa sem vacinação, tá? Que foi dito pela Tereza Cristina, a ministra. Então é algo bem positivo que a gente tem aí. É mais um movimento interessante que expande a capacidade do Brasil de exportar carne bovina, tá? Então é mais um ponto aí interessante. Falando de ativos que não estão na carteira, o M-Bank, que é meio que a fintech ali da Marisa, né? Chegou atrasada pra festa, mas é algo que eu comentava há algum tempo, já, que a gente deve ter uma competição cada vez maior no sentido de varejistas que já tem uma base de cliente muito grande começarem a criar fintechs pra poder justamente operar a parte financeira ali de crediário, de cartão de crédito, por aí vai, e ter ali o ganho junto, não só facilitar pro cliente, mas ter o ganho dessa operação em conjunto. Então a gente já via a Guararapes com a Midway fazendo esse movimento através da Guararapes, que é justamente um ativo que a gente tem em carteira. O Banque da Varejo, que a análise saiu ontem, né? Sexta-feira pra vocês, hoje pra mim, no canal também, agora inclusive com dados ali de uma expansão bem agressiva do Banque dentro da operação da Varejo, e é algo que eu falo consistentemente, né? De que quando a gente pensa na expansão ali pra banco digital da Cielo e por aí vai, sempre achei mais interessante operações desses bancos digitais já vinculadas ao varejistas, porque já vem com uma base de cliente considerável e você já tem ali algum tipo de vínculo com esse cliente, o que facilita demais é pegar esse cliente como cliente do banco e justamente possibilitar ali abrir mais o campo ali de operações que ele pode fazer, então acaba sendo mais interessante. Como segundo ponto de ativo que a gente não tem carteira, você vem me acusando o Marcos Molina, que eu comentei no computador da semana passada, com relação ao Marfrig, aparentemente ali houve uso de informação privilegiada naquele movimento indo pra compra da BRF. Se houve ou não houve, é algo que a gente tem que acompanhar aí o desenvolvimento da investigação da CVM, mas não deixa de ser algo casado com aquilo que a gente ia falando, de pensamento megalomaníaco, sem muita estrutura. Bom, então assim, é algo pra gente acompanhar aí, nem que seja pra entender aí de forma até um pouco de entretenimento que tá acontecendo ali, tá? Já pros ativos de carteira, o Ambipar assinou um contrato de 571 milhões de dólares, tá bem considerável ali pro tamanho da empresa, justamente pra prestação de serviço e de treinamento de emergência nos Estados Unidos, bem positivo, bem naquele andamento que a gente tava vendo paulatinamente de desenvolvimento da operação do Ambipar, pouquinho a pouquinho, crescendo e evoluindo ali, eu vejo como muito interessante, muito positivo, é um ativo que a gente tem acompanhado de perto e toda semana eventualmente tem alguma coisa nova e isso aí acaba sendo bem positivo, né? E o Banco do Brasil, que foi analisado no canal essa semana, a gente tem ali justamente aquela atuação, não vejo como preocupante, é algo que tá no preço ali da ativo, que diga as passagens que tá absurdamente descontado, mas a gente vê justamente aqueles apadrinhados sendo colocados ali como VP de Sustentabilidade Empresarial e Agronegócios do Banco, que foi dividida a vice-presidência em dois cargos justamente pra ter esse tipo de ingerência, não é o fim do mundo, mas é algo aí pra gente acompanhar e quem quiser, eu comento na análise, mas não dou nomes lá, que tem justamente nessa notícia aqui, na verdade do antagonista, então assim, ler com aquele delta de procurar e ver a fundamentação exata daquilo, mas de qualquer forma não deixa de ser ali, a divisão da vice-presidência já era algo meio visto já como ingerência, então é mais um ponto. E aí pra gente acabar, duas coisas que eu achei interessantes, mas que não tem provavelmente a ver especificamente com mercado financeiro, acho que é mais uma expansão cultural aqui, a primeira parte do The Daily, The Daily é um podcast diário do New York Times, do NIT, e eles falam ali a parte 1 sobre Shadow Army, que é justamente, não tecnicamente Shadow Army ou Shadow Army, mas aparentemente a gente tem o desenvolvimento de algumas investigações que denotam ali a existência de alguns grupos mais extremistas de nacionalismo e supremacista na Alemanha dentro do exército alemão e eu achei muito interessante a matéria, foi o primeiro episódio só, eu acho que a gente deve ter vários mais, porque está ali parte 1, não sei se 2 ou 3 mais, mas a gente tem uma história a ser desenvolvida, a forma como é contada é muito interessante, eu achei bem, bem, bem interessante para desenvolver, para ver justamente o desenvolvimento. E o segundo, a The Economist tem um quadro chamado Babbage, que fala de tecnologia e nesse quadro dessa semana eles falam ali bastante da questão do mRNA, do RNA mensageiro e de uso de DNA para coisas diferentes que são intrigantes no que trata de ciência, doença e por aí vai, e uma das que me chamou bastante atenção foi uma com relação a uma praga que afeta as abelhas e a forma como eles aplicam, eles colocam um gene da abelha que aí alimenta a larva e aí a larva acaba ganhando proteção da outra larva que é a praga que já está dentro do casuluzinho e por aí vai, eu acho que é interessante de ouvir. Eu achei bem, bem, bem interessante o nível de capacidade que a gente tem hoje em dia de operação com ferramentas de genética mais avançadas e como isso pode de fato afetar muito positivamente o médio e longo prazo e isso daí é só uma demonstração do que a gente conseguiria fazer com aquilo e eu acho que a gente tem uma capacidade de expansão agressiva pra vários outros temas a partir dali. São algumas histórias, se não me engano são três ou quatro histórias desse tipo de uso e eu achei absurdamente muito interessante. Então assim, aconselho a quem quiser, os dois são em inglês, eu sinto muito, a gente não tem aquele material ali em português, mas quem quiser dar uma olhada, eu acho que vale muito a pena talvez ler a transcrição, não sei se você encontra ler a transcrição, mas talvez ler a transcrição, acho bem interessante. Por hoje, a gente fica por aqui uma semana mais quieta, mais tranquila, um volume mais baixo na bolsa, batendo recorde aí, Bovespa, mas novamente, como sempre, Bovespa ali, a cesta de ações não é propriamente o que a gente olha, de qualquer forma, não deixa de ser interessante e positivo o que está indo para cima. Por hoje, eu fico por aqui, vale lembrar que quem aprende a prestar bolsa, opera com o primeiro detalhe, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, não trago a pessoa amada, mas está sempre lá tirando dúvida e um bom final de semana para todo mundo. Amanhã, domingo, para vocês, tem o Movimentos da Semana, que a gente não fez nenhum movimento da semana, vai ser mais uma indicação, ali indicação não, mas os ativos da carteira que eu vejo como mais contatos. Então, um grande abraço, valeu, galera! tchau, tchau, tchau!